Fala galera massa, e aí beleza pessoal? Tempão aí sem gravar vídeo, gravar um vídeo aí rapidinho aí pra dar uma ajuda aí a galera Que tem um notebook, tem um PS3, um PS3zinho ali ó, um PS4, um Xbox, sei lá o que for Tem um notebook, tem uma TV só e fica, pô bicho, eu queria usar a tela do notebook pra jogar, velho Aí não posso porque ele tem um HDMI, mas ele é saída, ele é só saída, ele não é entrada, aí não dá Então o que eu faço? Vocês já viram ali ó, tá reconectado, compra uma bichinha dessa aqui ó, tá ligado? Deixa eu tirar ela aqui, ok, uma plaquinha de captura aí ó, essa luz aí, tá uns sem conta agora aí, alguma coisa assim Tô passando, foca desgraça, aí, tá vendo? Ela tem uma entrada, HDMI, já tá o cabo aqui, o PS3 já tá ligado Pra adiantar, aí ó, você ó, pá, pluga na USB Instala o OBS Studio, se você não tiver, tá vendo o nome? OBS Studio Aí você não quer gravar lá, ô velho, eu quero gravar live Não quero, é, nem gravar vídeo, só quero jogar, velho, não tem problema Abre o seu OBS Studio Vamos fechar Que eu tirei, aí abre de novo Olha aí Aí como é que eu vou dizer, pô bicho, como é que eu vou fazer pra configurar o OBS Studio Daí, velho, procura um vídeo aí no YouTube aí, tem pra caramba E aí é muito fácil Rapidinho aqui pra eu dizer, você vai criar uma cena Ele vem, tipo, desse jeito, só que vem sem isso Sem isso, tá entendeu? Aí você aqui ó, cria uma cena Entendeu? Você vai colocar dispositivo de captura de vídeo Que é o bagulho lá, tá ligado? Olha o nome dele, como é que fica Deixa eu mostrar pra vocês Como é que ele fica OBS Virtual Mas no caso da gente tem o OBS Video Aí eu não vou criar porque eu já tenho Tá ligado? Olha, se eu chegar aqui ó E você cancela Aí você remove Pronto Pronto, já é Aí vamos jogar aí Vamos ver esse bichinho aqui Olha, conectado Rapidão Boca desgraça Beleza Bora, bora, bora A demora da pele Olha, o cara perde o tempo Tá ligado, já iniciou o jogo É, não tem, não tem a O atraso é muito insignificante Muito insignificante Tá pra jogar Cegado Agora se você for fazer live, meu amigo, aqui ó Start Se você for fazer live ou gravar Aí, meu velho, não dá não Porque aí você vai ter que ter outra pecinha aqui Olha lá É o Splitter Tá ligado? Ele tem duas saídas HDMI Uma vai pra poder gravar Vai pra placa de captura E outra vai pra televisão pra você assistir Você não consegue Tá entendendo? Você não consegue O delay é enorme O delay Pra gravar não é tanto não Mas pra fazer live O delay é absurdo Tá ligado? Tá jogando esse bichinho hoje Aí você Pô, bicho, mas eu não quero essa telinha Não tem problema, meu irmão Vamos aqui, ó Vagulho Pronto Tela cheia Aí, ó Tá ligado, mano, bro Tela cheia, doido Deixa eu dar uma pausazinha Porque senão vai demorar pra caramba Tem que aguentar Então, olha aí O jogo, ó O jogo de tudo Tira Que não fica pra vocês Pra jogar Tira Ainda dá pra jogar Sossegada Aqui Porque senão Que gravar Mas, ó Pra você ver A movimentação Só pra vocês verem Tranquilo Sossegada Aí, ó Tem um bisu Deixa eu passar um bisu aqui Porque senão vai ficar um vídeo longo A intenção não é essa não Vou sair Tem um bisu do áudio aqui Senão o áudio fica chiando Esse vídeo tá sendo a segunda vez Que eu tô gravando ele Porque eu tinha esquecido De fazer isso Ele não tava configurado Aí você Pá Pô, bicho Que áudio ruim da fera O áudio fica chiando pra caramba Eita Eu tentando fazer aqui Olha aqui, ó É som Você vai em som E você Várias saídas de áudio Defina para enviar É o áudio para conectores Simunitaneamente A saída de áudio para conectores Como eles tiveram selecionado Tá ligado? Você Tem que colocar aqui ativado E aqui você configurar Na hora quando colocar a plaquinha Você configura Aí HDMI E tal, tal, tal Pronto Vai seguindo só isso O meu não tava Fez uma zoada da desgraça Eu vou até colocar de novo Ele dá uma chiada da fera Ele dá Na hora quando entra nessa tela aí É só isso Se não tiver ali ativado E você não colocar de novo no HDMI É como se você tirasse da televisão E colocasse aí E fosse pra outra HDMI Aí só fica um chiado Mas tirando isso É só esse piso E o resto dá pra você Galera, aí você quer fechar Fecha de novo Volta pra cá Se quiser aumentar a tela Só um pouquinho Que é muito grande Se quiser gravar Grava Só que é que eu não disse Gravando em live Fica ruim Não fica muito legal não Não fica de jeito nenhum E aí você joga tranquilo Café Jogo Tá ligado? Essa é a dica Beleza? Valeu Fui Playstation Playstation Tchau